Esse sem dúvidas é o melhor remédio para acabar com todos os roedores da sua casa E para começar vamos precisar de uma colher de sopa de pasta de dente E se você tiver a pasta de dente toda branca aí na sua casa, é melhor ainda Vamos adicionar 3 colheres de sopa de açúcar E agora é só a gente misturar tudo isso muito bem, até virar uma pasta homogênea Eu não acreditei que isso dava certo até fazer aqui em casa E quando a nossa pastinha já estiver assim, nessa consistência, vamos adicionar uma colher de sobremesa de vinagre de álcool Agora é só a gente voltar a misturar muito bem, até que o vinagre se incorpore por toda a nossa pasta É super normal que dê essa reação por conta da pasta de dente E agora é só a gente passar nos locais que mais surgem os ratos Gosto muito de passar em volta do meu ralo E com a ajuda do meu dedo mesmo, vou espalhando em volta essa pastinha por todo o meu ralo Mas aí na sua casa você vai passar nos lugares que você mais acha que surgem os ratos Aqui eu vou colocar em volta de todos os ralos da cozinha, do banheiro e da área E logo em seguida vou passar no rejunte de todas as entradas da minha casa Recomendo fazer com a pasta branca para não ficar destacado no chão Mas se não tiver a pasta branca pode fazer com qualquer uma E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha Eu espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!